Veja como resolver o puzzle da litografia misteriosa aqui no castelo em Resident Evil 4. Eu já comecei ali pegando a primeira peça, essa aí é a segunda peça que você vai pegar. A terceira peça da litografia tá ali perto da porta, eu peguei aqui também. E agora é só você ir ali na parede e colocar as peças na ordem correta. Basicamente as duas primeiras peças aí, elas vão seguir a ordem ali do capacete e do escudo. E as outras vão seguir a ordem das peças ali que estão em laranja, mas só que de forma invertida. Onde vai ficar a armadura na parte de baixo aí da azul e a espada ali do lado direito ali também na cor azul. Então é só colocar nessa ordem aí e depois a porta vai abrir automaticamente e é só você seguir em frente para poder resgatar a Ashley. Aí aqui também, antes de eu seguir, eu peguei esses itens tá? Você não pode esquecer de pegar esses itens e eles são importantes para você vender lá no mercador e depois fazer upgrade de armas ou então comprar uma arma nova. Beleza? Você está aqui no game zera e eu peço que deixe o seu like e se você é novo por aqui eu peço que você se inscreva para ajudar aí o canal. Beleza? Então muito obrigado aí e é só seguir agora e buscar a Ashley novamente que está perdida aí no castelo. Então, falou!